Ah, minha bem-amada Quero fazer de um juramento uma canção E eu prometo por toda a minha vida Ser somente teu e amar-te como nunca Ninguém jamais amou ninguém Ah, minha bem-amada Estrela pura parecida Eu te amo E te proclamo O meu amor O meu amor Maior que tudo quanto existe O meu amor 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 O meu amor